A cara de encantamento da cuca. 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 O que eu achei, foi só, na segunda parte, achei que o candelabro estava-te a conter um bocado, se calhar estavas com medo daqui, não sei, mas senti um bocadinho mais de contenção, que eu estava à espera, por isso é que foi mesmo, só quase no fim, que era uma parte que eu estava à espera de um bocadinho mais de explosão e dos movimentos, que é a parte mais ritmada e tudo, e senti que não estava, porque já tivemos aqui outra prova, que eu vi isso. E hoje senti um bocado isso, que não estava, havia ali uma contenção que a mim não estava a fazer confusão, mas era só a mim, se calhar ouvi uma coisa diferente delas, porque eu acho que para dois minutos não teve o crescendo que eu estava à espera, para uma atuação tão curta, foi, se calhar se fosse maior, tinha mais envolvência. E disse, epá, a mim não me convenceu, se calhar é porque vimos aqui uma há um tempo atrás completamente diferente e com outra, não sei, epá, há dias assim. Ô, 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 Mairinho, se calhar elas veem a sensualidade por um prisma e nós vemos por outro, porque eu achei é que a dança foi pouco sensual. Ah, é? Foi isso que eu achei. Cada uma? Eu já vi dançar, dança do ventre, muitas vezes não foi em concursos de televisão, noutros contextos e, de facto, há qualquer coisa de mais apelativo que tu aqui não conseguiste exibir. Eu não digo que tu és má, que achei-me, epá, que faltou qualquer coisa na tua atuação, epá, posso estar errado, mas foi aquilo que eu vi. Então vamos votar. Tochas. Já não. Eu não. O meu voto é não. Liga. Sofia. Até lá, Cris. O meu voto é sim. Obrigada. Manel. A Mairinho precisa de três sims para passar à próxima fase. Mairinho. O meu voto é não. Obrigada. Querida Mairinho, obrigada. O meu voto é sim. Obrigada. Marinho, muito obrigada. Obrigada. Obrigada por nos teres trazido algo tão único, tão singular, que nós ainda não tínhamos visto no palco do Got Talent. Não. Obrigada por isso. Obrigada. Para mim, uma experiência maravilhosa. Claro, mas e se olla. Não tchau. Não tchau. Obrigada. E aí